Olha, os festejos juninos estão aquecendo as vendas no comércio. E engana-se que, nesta época do ano, só se vende os produtos para a festa como roupas, decoração. A alegria de casa, cheia e família unida, movimenta lojas de vários produtos, até do que não se imagina. A decoração junina toma conta das lojas no centro comercial de Aracaju. É, as festas do ciclo dos santos juninos também movimentam as vendas em diversos setores. Não há quem não queira vestir uma roupa nova quadriculada para curtir os forrós ou aproveitar as comemorações em volta da fogueira com a família. Preparar a casa com decoração caprichada também é uma tradição do período. Banderola, aqueles balãozinhos, aquelas tem umas que a gente faz assim no canto das casas, aquelas fogueirinhas. Nesta loja de confecções, os tecidos coloridos são os mais procurados nesta época. Dona Temes, que o diga, já veio fazer as escolhas dela. Vou deixar a casa linda, né? A casa tem que ficar bem arrumada, organizada. O proprietário da loja diz que as vendas neste período acabam se estendendo também para outros artigos. A movimentação grande de turistas, enfim, isso atrai pessoas que vão ficar na casa de amigos, parentes, hotéis. Então tudo isso movimenta também o consumo de outros artigos, como no nosso segmento, a partir de cama, mesa e banho. Nas lojas de variedade, as vendas dos produtos relacionados às festas juninas também estão a todo vapor. O estoque de bandeirolas, balões e outros itens que compõem a ornamentação de uma boa decoração junina foi reforçado para atender a demanda. As pessoas vêm procurar bandeirolas, balões, festão junino para decorar a sua casa, seu trele, seu arraiá, a sua rua. As lojas que vendem os utensílios usados para a fabricação das guloseimas também lucram e fazem até promoção para atrair os consumidores. A parte de pratos, a parte de talheres, a parte de panelas de alumínio, de caldeirões para cozinhar milho, né? Então como nós estamos no Nordeste, o milho é muito forte nas festas juninas. Então todo mundo quer um caldeirão novo para cozinhar seu milho, fazer sua canjica, fazer sua pamonha. E com a movimentação mais intensa no comércio, até o segmento de móveis tem aproveitado para atrair os consumidores. Até promoções tem feito para alavancar as vendas. Apesar de ser um mês típico de festa junina aqui na nossa região, mas é um mês de fluxo bastante agradável para o nosso ramo, que é móveis, entendeu? Por isso que a gente nesse mês sempre está buscando trazer novidades e promoções diferenciadas para os nossos clientes.